Ah, legal, eu não esqueci de ir para o Drunklimer Ah, não sei, não sei Mas, ah Vida facetia Vida facetia Uhum Que amor que a gente tem que escapar da besta, né Uma besta mesmo, porque a gente precisa de um martelão Eu era do meu martelão, né Glorido É moitinho Achei de filme, decepcionei Comprei um dele Não, olha o martelo que me muda, velho Olha o bicho, velho Olha o martelo dela O martelo dela é umas meninas Minha, velho, ah não Que no shopping Shopping Sela Olha isso, olha, tem azul Tem Eu quero essa cor, velho Ah, eu preciso comprar, né, eu comprei esse aqui, olha A Robux Nossa, olha, eu preciso de 177 reais Robux para eu comprar Esse de 177 reais de dinheiro, velho Ah, cê é louco, velho Cê é louco, né Cê é louco, né Que eu quero destruir Robux, né Vamos pôr E ó, tá assistindo um barulhinho, galera Pôr, se eu não abaixei, né Tá Vamos ver um bacon rar, né Porque vamos com bacon rar, né É um roblox, né Vai, raqueia o computador Raqueia, raqueia Se não fazer isso direito, eu te mato Ih, foi da merda, hein Sabia que ia dar, velho Foi da merda, meu cara Corre Dá uma merdinha Só tem ele mais Tem esse cara, velho Só tem ele, mano Nossa, tem 10 minutos E 35 segundos Pra essa parte acabar, velho Ou Os caras conseguem fazer os 3 computadores Pronto, né Essa passagem Essa parte Sai na passagem Ou se, né O bacon noob Matado, né Vamos ver Olha a merda, cara Continua Ah, velho Agora vai ver um negocinho Lá Cara, mata Velho, ali Que, velho Só tem um cara na partida E uma besta Que é uma mesta Eita Ah, ela saiu do jogo A besta, velho A besta que é uma besta Sai do jogo, velho Muito bem A besta que é uma besta Nossa, velho Assim, a besta é uma besta Felic Gamer de BR Vamos dar um oi pro cara, né De aquário BR Olá O CBR Eu também Não vi Não vi um chat É que Entrei Agora É, você tem robux? Tinha Tinha Mas Me assiste Tudo Nessa Roupa Tinha Mas Eu não sou o que eu não tô pensando Nossa, ainda bem Nossa, achei que era besta Mas ok, né Pô, galera Vamos ver Ainda o computador Vamos Saqueado Sim Eu vou ter Em breve Eu vou ter em breve Eu vou ter em breve Se o cara te dizem Vou ter em breve Mas ok, né Vamos saquear no computador Tem que ter total tensão, né Então vai dar merda Boa Boa, já tá começando aqui, né Boa, vamos ter tudo Mas Boa E o cara errou Mas o que é cara Tá Prefiro ficar sem robux Au Ok, né Não posso parar Só não vou errar Nossa, quase, velho Quase que errei É muito rápido Quanto mais você tem Mas fica difícil Olha pra ele ficar sem robux, velho Isso é louco Boa, hackei Cadê essa besta Que não sabe ser besta Como é de quem é besta? Eita A melhor forma De ficar nesse armário Sem Ver Sem Como assim, velho? Entendi Sem ser bicho É deitado Nossa, velho O cara falou não, né Acho que tem algum computador Não sei o que Não tem, velho É deitado Uhum Eu sou o único Fez algum computador aqui, velho Isso é louco, mano Errei nenhum computador até agora Mas vai, né Que tem outras coisas Perfeito O outro Eu acho que tem algum Tem nada O cara falou que é deitado, né Quer dizer Cara Que eu vou passar por aqui Não, não vai Não, velho Não, velho Caramba Eu vou passar sim Eita Eu gosto de ouvir ele Isso Eu estou tão muito cagado Ok, né Vamos indo pra cá Nossa Agora que eu falo Uma pessoa já fez, né Só olhar as pessoas Que já fez computadores Vai por aqui, velho Já hackeou, né Tá Tá Ficou Do nada Assim, né Ok, né Ficou cagado de ver A besta por aqui, velho Se a gente vai tomar Uma merda Cagado Então Um computador de ginásio Que eu sei, né Olha, tem um cara Que fazia nos computadores Também Oi Bom, agora vai ser mais rápido, né Boa, cara Vamos, galera Boa Você não me errou, velho Boa Desculpa Ok Você ferrou, né Corre Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Corre Corre Aqui 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 Achei Um Com Um computador Acho que é um computador Bom, galera, vamos sair aqui Olha, Felipe, vem, 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 cara Caraca Bom, galera, vamos indo, né? Boa Agora vamos, galera Eu vou cachar o computador, então eu sou especial A minha Cadê você? Tchau, Felipe Somos um noob Ele foi capturado Bom, ele é assim, então 84 Eita, velho Vai, cara, vai, cara Corre Que isso, velho Corre, velho Corre Vai Na Outra Saída Outra saída Outra saída Por que todo mundo está assim fazendo? Quatro Vai na outra saída, velho Cara, vai morrer, mano Trolei ele Nossa, velho Nossa, velho Ela falou assim Sim, vai Viu, cara Viu bem, como é ruim Safado Fui no armário Ele passou direto Manda Salve Pronto Vídeo Um salto Vídeo Ó, você for Respondido Tem relação Pronto Vídeo Felipe Vamos mandar Para o cara, né Ah, não Ah Ih, crachou, velho Crachou Eita Minete cai Bom, galera Um dia do vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Gostaram de like Se inscrevam no canal Até agora Valeu Fui Tchau